Um levantamento do Programa Nacional de Imunizações revela que um milhão e meio de pessoas deixaram de procurar os postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Agora o Ministério da Saúde quer encontrar essas pessoas com apoio dos estados para que o ciclo vacinal fique completo. Um milhão e meio de brasileiros já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mas ainda não compareceram ao posto de vacinação, segundo um levantamento do Ministério da Saúde. O Ministério estuda fazer uma busca ativa dessas pessoas e alerta que a imunização só está completa com a segunda dose. Quem atrasou, que não conseguiu ir com 28 dias ou que não conseguiu ir com os 84 dias da vacina AstraZeneca deve comparecer para completar o esquema. Até junho, o consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, vai destinar ao Brasil mais de 800 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech. E para acelerar o ritmo da vacinação, o Ministério da Saúde também vem tentando antecipar a entrega de doses que estavam previstas para o segundo semestre e do insumo farmacêutico ativo, o IFA, matéria-prima para a produção no Brasil dos imunizantes. Com a vacina em mãos, o país tem capacidade para imunizar 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Eventualmente, essa entrega prevista para esse grande país que está mais avançado na vacinação viria para cá e a nossa entrega futura estaria ali para o começo do segundo semestre e a gente poderia fazer uma troca. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve divulgar um documento com recomendações para todos os estados e municípios em relação ao uso de transportes públicos, assistência aos pacientes com covid e outras medidas que possam ajudar a conter o avanço do coronavírus. São medidas justamente para se evitar que cheguem em cenários extremos. O que muda é avançar na campanha de vacinação e apertar nas medidas que diminuem a circulação do vírus.